Da série Quando os Gatos Saem, Os Ratos Fazem a Festa, nem todo mundo ficou impactado e lamentou a aposentadoria de Habib Nurmagomedov, que ontem à noite no UFC 254 finalizou o Justingate e disse que não continuaria sem a presença do pai, falecido em julho. O primeiro a abrir um sorrisão de orelha a orelha se manifestou da seguinte forma no Twitter, abre aspas. Boa performance, Habib. Eu vou levar adiante. Respeito e condolências pelo seu pai. Para você e para sua família, sinceramente, McGregor. Sim, a categoria segue em frente. Vários fortes candidatos aparecem para preencher o posto ocupado pelo russo de abril de 2018 até ontem. O mais provável, inclusive, é que o duelo McGregor vs Dustin Poirier, quase fechado para o final de janeiro, já seja por esse cinturão vago. Tudo indica também que Tony Ferguson vs Michael Chandler definirá o desafiante número 1, talvez até no mesmo evento de McGregor vs Poirier. Na sequência, aparecem três nomes que não estão muito longe dessa zona do gargarejo. 1. Justingate, apesar de ter sido completamente subjugado ontem, é duríssimo e tem apenas 31 anos. Não tem muita gente para bater ele. 2. Dan Hooker, que entregou luta duríssima para o Poirier e tem apenas 30 anos. Está bem vivo na disputa. 3. O nosso querido Charlinho do Bronx, que vem de sete vitórias consecutivas e segue sendo deixado de canto. Mais atrás vem Carlos Diego Ferreira, o vencedor de Rafael dos Anjos vs Islam Mahashev, luta reagendada para 14 de novembro, Benayu Dariush e companhia. Mas todos esses estão a pelo menos duas rodadas do title shot. Então nesse vídeo aqui vou tratar só do pelotão da frente. Em primeiro lugar, muita gente sugeriu isso no meu Twitter e concordo. Acho sim que faz muito sentido casar. Justingate vs Charles do Bronx. O ex-campeão interino reforçou na entrevista pós-luta que só apagou, mas absorveu poucos golpes traumáticos e por isso quer voltar o mais rápido possível. Citou até o prazo de seis semanas. E o brasileiro tá aí, de bobeira, à espera de uma oportunidade. Então, quem melhor do que o atual número um do ranking em busca de reabilitação? Mas acredito que isso é meio pensamento desejoso da minha parte, porque o hooker, à frente do Charles na lista, deve pegar a vaga. Mas voltando a falar sobre a galera do topo, acho que a dinâmica da categoria até 70kg vai mudar completamente. Porque são mais de 120 contratados só pra essa faixa de peso. E sem um campeão da estatura do Habib, é bem capaz que o cinturão pule de uma mão pra outra, feito bagra e ensaboado. E pra não ser chamado de zentão, vou apontar aqui, agora, quem eu acho que mais se beneficia por esse vácuo de poder. Bom, já disse aqui no canal que vejo um leve favoritismo de McGregor contra Poirier na revanche. Não só porque o irlandês já nocauteou o diamante, até porque eles hoje são lutadores bem diferentes. Mas essa luta vai ser toda em pé, e ainda acho notório o melhor pudilista entre eles. Então, de bate-pronto, em caráter imediato, se a minha leitura estiver correta, McGregor é sem dúvida o maior beneficiado pela aposentadoria do Habib, um cara cujo jogo não encaixa com o seu, e se eles fossem lutar 20 vezes, acho que o irlandês não ganharia nenhuma. Aí, com ele no topo, voltaria todo aquele show de loucura que conhecemos bem, pra vocês verem como o esporte é dinâmico e tudo muda de uma hora pra outra. Já em Ferguson vs Chandler, numa luta de 5 rounds, em condições normais de temperatura e pressão, eu penderia um pouco pro lado do El Cucuy. Porém, entretanto, todavia, também já disse aqui no canal que vejo Ferguson desacelerando, mais lento, menos resistente, características clássicas de alguém que entra na reta final da carreira. Então, ele pegar um Chandler explosivo, rápido, com poder de nocaute, no auge, meses depois de levar aquela surra do Gate, pode dar ruim. Hoje, se eu tivesse que botar o meu dinheiro em alguém, provavelmente seria no Chandler, que numa eventual luta de 3 rounds, considerando que o Ferguson começa devagar, ainda poderia botar pra baixo e amarrar pra espremer o resultado. Pra finalizar, McGregor vs Chandler é a luta mais imprevisível de todas, porque se por um lado o irlandês é superior em pé, por outro, a defesa de quedas e o gás são os pontos fracos, e Chandler é um baita wrestler e não cansa. Mas claro, essas são apenas projeções rápidas e todos esses casamentos são absolutamente parelhos, ambos 55 a 45 pra mim. Em suma, sem um grande fora de série, tudo vira uma questão de encaixe de jogo, o que me leva a crer que estamos diante de uma temporada de alta rotatividade e alternância de poder. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Quem seria o grande beneficiado pela aposentadoria do Habib do Magomedov? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem, claro, falei sobre Robert Whitaker vs Gerald Cannonier e a resenha sobre a aposentadoria do Habib e a vitória sobre o Justin Gates. Eles conferem tudo clicando nos dois links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima!